Já sabia Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Ai, querido Deixa eu sofrer Logo eu, Marília Tavares Não acreditei Disse calma, cala a boca Quero te separar pra quê Mas no fundo eu sei Que era forçado Eu te amo Que eu escutei Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama Me ama nada Me dói imaginar Me dói imaginar Você beijando outra boca Ficando quase louca Na cama, difícil de lembrar Quantas vezes você escoou Só pra mim que me ama E você não me ama E eu desejo a você Alguém que também não ama Você já foi dia Z Nos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada Suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com um contato Diferente disse Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se eu nada ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale O Senhor vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com um contato Diferente disse Vá lá com ela Agora na minha frente Manda um oi aí Pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver O grau de intimidade Se eu nada ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Manda um oi aí Pra eu ver O que ela vai responder Você tá a uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê? Eu vou falar o quê? Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai desaparecer Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinho A paz Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Um dia você vai ligar Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Ninguém te amou Um dia eu vou te esquecer Um dia alguém vai perceber Que o amor que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora De uma vez Vai Desaparece Desaparece Eu nunca mais quero te ver Tente entender Que dessa vez é pra valer Vai Segue seu caminho Vai Me deixa aqui sozinha Vai Mas não esquece Que um dia eu te amei Como ninguém te amou Já que você não deu valor Um dia você vai ligar Chorando vai me procurar Aqui pedindo pra voltar Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Mas você vai passar Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem E é só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde e riu Não volta atrás Faz aí a esconda e se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde e riu Não volta atrás Faz aí a esconda e se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Minha dor de cabeça não passa Mas você vai passar Da minha vida Da minha vida Lembra o nosso trato Mas você já não me trata bem É só ferida E só de me lembrar Não tô legal Sua companhia tá me fazendo mal Vai Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde e riu Não volta atrás Faz aí a esconda e se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde e riu Não volta atrás Faz aí a esconda e se dá conta Que já me perdeu Vai se achando Vai Depois não me acha mais Aguarde e riu Não volta atrás Faz aí a esconda e se dá conta Que já me perdeu Me perdeu Música 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 Eu não vou te superar Já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba Feito criança Me vem a lembrança E começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala Não fala Sua ironia é bem pior Que uma facada Se por mim não sente nada Não fala Não fala Quem sabe um dia eu tô Me vergonha na cara Você achou que eu ia sofrer Logo eu Marília Tavares Nunca, meu amor Música Eu não vou te superar Já tentei tanto mas não consigo Sem você ando na contramão Tô correndo perigo É que a saudade aperta o peito Não dá mais pra disfarçar Fico boba Feito criança Me vem a lembrança E começo a chorar E só pra maltratar Você manda um bom dia Um emoji de coração Logo em seguida me bloqueia Me elevando ao pico da desilusão Se por mim não sente nada Não fala Não fala Sua ironia é bem pior Que uma facada Se por mim não sente nada Não fala Não fala Quem sabe um dia eu tô Me vergonha na cara Se por mim não sente nada Não fala Não fala A sua ironia é bem pior Que uma facada E se por mim não sente nada Não fala Não fala Quem sabe um dia eu tô Me vergonha na cara E traga de volta os meus sonhos Que você levou na mala Que você levou na mala Marília Tavares Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre a intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois É o fim de nós dois Depois de um ano Depois Você vem me buscar Só manda um sorrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Que é na hora que tô É sempre corrido Amor Num quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano Você vem me buscar Só manda um sorrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tô É sempre corrido Amor Num quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Você vem me buscar Só manda um sorrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E é na hora que tô É sempre corrido Amor Num quarto de BR Igual dos subjetivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Lázaro Paiva Olha que eu tenho casado E luxo, apartamento na cidade Hoje eu ganho dinheiro com a maior facilidade Mas não me esqueço Minha origem Gosto de simplicidade Também tenho casado Sinto onde mata minha saudade É pra lá que eu vou Continuar o bismanteiro O fris e lá tá lotado E os boos Cheio de dinheiro Se embora Mulher alta Vai rolar na cervejada Dia amanheceu Com loja na casa de Itaipa Vamos gatinha Lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha Brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Vamos gatinha Lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha Brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Vai, vai, vai Lázaro, Baiva e Banda Olha que eu tenho casado E luxo e apartamento na cidade Hoje eu ganho dinheiro Com a maior facilidade Mas não me esqueço Minha origem Gosto de simplicidade Também tenho casado Sinto onde mata minha saudade É pra lá que eu vou Continuar o desmantinho Frisilata lotada E os bostos De dinheiro se embora Mulherada Vai rolar na cervejada Dia amanheceu Com nós já na casa de Itaipa Vamos gatinha Lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha Brincada e vaquejada O quarto é o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Olha que vamos gatinha Lá pra casa de Itaipa Vamos gatinha Brincada e vaquejada É o parque A faixa é meu colchão É muita novilha Mas o vaqueiro é bom Bona presença Tchau, tchau